Fala aí pessoal, beleza? Brindes a mais vídeo, estamos hoje mais um dia aqui no csgo.net, guys. Hoje, lembrando a vocês, código 3 frente ativo. Pessoal, deu uma pequena atrasada nos brindes aí, tô esperando o site poder me liberar aí o saque das skins pra poder pegar o brinde de vocês. Deu uma atrasada. Por conta dessa atrasada aí eu vou mandar aí uns 20% a mais de brinde pra todo mundo, tá? Se você receber uma skin de R$7, você vai receber uma skin de uns R$8,50, beleza? Pelo atraso. E seguinte, eu também vou estar convertendo pra pix quem quiser, 60% do valor do brinde. É só refazer o formulário pedindo pix lá, que eu vou estar sabendo, beleza? Ou manda mensagem de discord. Seguinte, vamos fazer o seguinte, mano, nós temos 6.400 bonus points. Vamos abrir aqui 4 caixinhas do Fallen, né? Vamos ver aqui. 924. Cara, vamos abrir mais 5. Não deu ruim, cara, tipo, deu ruim, mas é bônus, então não deu tão ruim. Aí a partir dessa segunda aqui, podia vir uma... Uma Firecept pra nós, né, cara? Olha, passava pra carambite ali, era perfeito, mano. Não passou. 727. 6, 4, 7, 4. Vamos ver. Mano, temos 6, 4, 7, 4, cara. 6, 4, 7, 4. Vamos lá na caixa do Saulo? Bora pra caixa do Saulo aqui, vai. Vamos abrir 4 Saulo. Cara, vamos torcer pra vir uma Pitch Stream na caixa do Saulo. Print Stream. Ó, veio uma Neon Raider e uma Neon Or, cara. Acho que é um Profit. 4,95. Profit. Beleza. Bora abrir 5 agora. Não. É. É. Profit ou não foi Profit? Eis a questão. Lighting Strike. Que isso, mano. Estouramos, estouramos. 3.200, 3.500. Cara, ganhou metade do Saulo aqui na caixa do Saulo. Não acredito, mano. Eita, aí a caixinha do Saulo deu bom demais. Vamos abrir mais uma. Se der ruim, sai dela. Já deu bom demais. Eu duvido que vai continuar dando Profit nessa caixa. Vamos ver aqui. Quando uma caixa dá muito bom assim, mano. 0,0001%. Quando uma caixa dá muito bom, é difícil ela continuar dando Profit. Porém, cara, é, perdemos 40% ali. Então, vamos mais uma. Perdemos 40%, vamos mais uma. Caixinha do Saulo deu bom pra gente, cara. Olha lá, Faca. Que isso, mano. 844. Mano, 329. 1.260. Cara, a caixinha do Saulo tá dando bom, cara. Que isso, velho. Mano, fazia tempo que eu não Profitava na caixinha do Saulo, hein, pessoal. Fazia tempo que eu não Profitava na caixinha do Saulo. Vou falar pra vocês. Tá, agora deu ruim. Agora deu ruim. Vamos ver. 309, velho. Felipeira, 4. 142, mais 4, vai. Vamos ver aqui agora. Veio luva. Olha lá, mano. Já amei uma faca e uma luva nesse vídeo, cara. God demais, cara. Ó, 600 e ganhamos 900. Mano, Profit. Profit. Quanto será que a gente vai ter no final, cara? A gente tá num Profit muito bom, cara. A gente tá num Profit muito bom. Vou falar a verdade pra vocês. Vamos ver aqui. Tá, agora foi ruim, mano. 856. Vamos pra caixa do FKS? Vamos ver. Saulo deu Profit pra gente. O Felipeira deu Profit. Faltou a caixa do Cachorro, né? É uma brincadeira que sobrou aí da caixa do Cachorro. Vai que o Cachorro dá uma faca pra gente também. O código que tá na tela tá errado, tá, pessoal? É 3 Friends. Agora que eu vi que tá desatualizado. Vamos ver, cara. Vamos ver... Cachorro, mano. Modo rápido. 3 do Cachorro. 2 do Cachorro. Caralho, caixinha do Cachorro. Profit também na caixa do Cachorro. Que isso, cara? Que isso, cara? Só Profit hoje? É o dia do Profit? Ó, 98. É, os 40% ali foi Profit. Vamos ver se a gente tá com sorte mesmo, vai. A Cimove. A cá. A cá. É agora, a cá. A cá? Não. Mano, nós começamos com 6.600. Tamo com 10.200. Cara, 10.200 coins. Dá quanto, velho? Cara, 10.200 coins vai dar aqui pra gente... 1.050 dólares? Não, menos. 1.030 dólares. 1.020 dólares. Porém, pra gente ter isso daqui, a gente vai precisar depositar 1.020 com 10.000. Se a gente não tivesse o código 3Friend, a gente teria ali com 900 dólares, a gente teria o que a gente começou. Pra gente ter 10.000, a gente teria que depositar em 1.300... 1.400. Então, são, tipo, são mais de 400 dólares de bônus aí, de lucro, só nessa brincadeira do código 3Friend, mas esse Profit, mano, foi um Profit insano. Dá até pra gente dar uma arriscadinha. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uns contratinhos aqui, velho. Uns contratinhos bem leve. Que vai que, né? 93. 37. Deu ruim. 43. Só um contratinho bem leve mesmo. Vamos ver. 188. Veio pra gente. 161. Beleza. Não foi tão ruim. 16. 11. 12. 12. 31. 84. Cara, vamos agora fazer... 14, 57, 41. 33, 60. Bora lá. 207. 140, tá. É, tá dando um pouquinho ruim aqui, mano. Porém, estamos transformando as skins repetidas em uma skinzinha melhor, né? Porém, a gente tá perdendo pouco. 136 em... 105. É, essas duas aí não foram muito boas, não, né, velho? Bora. 227 em 400? 705. Que isso, cara? Mano do céu. Estamos com quanto? Estamos com 10.500, cara. Olha esse aprimoramento. Esse contrato, cara. 227 pra 705, velho. Cara, deu tipo de... Sei lá, mano. 98 dólares. Deu de 30 dólares pra 90 dólares, cara. Nessa brincadeira aí. Foi demais. Foi bom demais isso daí. Vamos abrir mais uns bonus points aqui, mano. Espera aí, pra finalizar. Flamecase. 19. 19 a gente vende. E vamos vir aqui na caixinha do... Asimov Meningue. É, pessoal. Hoje foi o dia do Profit, mano. Recuperamos aí os prejuízos que a gente teve nesses outros dias no CSBnet. Tem dia que dá bom, tem dia que dá ruim. Hoje deu bom, é isso. Então, fiquem de olho aí, pessoal. Vai sair os novos brindes em breve. Vou tá repondo o estoque aí pra tá enviando pra vocês também. Quem quiser trocar por Pix, faz o formulário ou entra em contato de Discord. É nóis aí. E lembrando, todos vão receber com 20% a mais pelo atrasinho que a gente teve no final do mês aí. Beleza? É nóis. Valeu.